Fala na São Tricolor, Sérgio Giovanelli aqui. Pessoal, a gente está entrando na semana decisiva do jogo da Libertadores que acontece amanhã. A gente vai falar um pouco desse jogo aí, de algumas novidades no São Paulo, que está rolando os bastidores do São Paulo. Enfim, primeiramente, galera, quero agradecer, agradecer vocês que acompanham o canal aí, o canal está crescendo muito rápido, tá? O canal tem um mês aí, porra, e está conseguindo os números legais, tá? O último vídeo da gente, parece que teve mais de 14 mil visualizações, tá? Agradeço você, meu amigo, minha amiga que acompanha o vídeo aqui, tá? Esse canal aqui, galera, é o canal para a gente expressar a nossa indignação com o momento do São Paulo, tá? Esse aqui é um canal que a gente vai bater de frente mesmo, do ao que doer, tá? Enquanto a diretoria não fazer o São Paulo ser o que o São Paulo já foi, né? São Paulo, porra, há duas décadas aí foi o grande clube do futebol brasileiro, né? O grande clube sul-americano. De uns tempos para cá, infelizmente, aí, para essas gestões péssimas aí, o São Paulo vem nesse momento muito difícil, tá? Então esse canal aqui é para a gente expressar a nossa opinião, tá? O que eu faço aqui é expressar a minha opinião como São Paulino, tá? Minha indignação, é... Quando eu percebi que muita gente pensava igual eu, né? Porque é lógico, eu assisto o jogo, porra, xingando mesmo. As emoções ficam a flor da pele, né, pessoal? Quando eu percebi que muita gente pensava igual eu, eu falei, porra, vou fazer um canal aqui, né? Vou expressar a minha opinião. Então esse canal aqui, pessoal, vai ser para isso, tá? Para a gente expressar a nossa indignação. Enquanto o São Paulo não voltar aos trilhos, a gente vai bater de frente mesmo, vai bater de frente com a diretoria, vai bater de frente com o jogador. Enquanto no Horária Camisa de São Paulo não fizeram voltar o São Paulo ao ser o que o São Paulo foi, a gente vai sempre bater de frente aqui, tá? Então esse é um espaço nosso aqui, tá? Para quem está conhecendo o canal agora, seja bem-vindo. E vamos lá, galera. Para o vídeo não ficar muito curto, eu vou falar umas notícias rapidamente aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito cumprido, tá? Pessoal, a diretoria já definiu que vai manter o Jardim para amanhã, tá? Quarta-feira. A gente vai esperar essa merda aí, né? O Raí está batendo o pé para segurar ele lá. Já decidiram também que, independentemente do resultado, classificando ou não classificando, ele não vai ser mais o treinador, né? Aí minha pergunta, porra, por que então, cacete, vão segurar ele até amanhã? Já definiram, já viram o tamanho da cagada, da merda que fizeram efetivar ele, né? Porque já não trocou ele e, pô, encaixou o Mancini, pelo menos para o jogo da manhã, né? Não é o nosso treinador dos sonhos, mas pelo menos o Mancini é um treinador, né? É um treinador, então eu acho que ele daria um padrão melhor, padrão de jogo melhor para a equipe, né? Posicionar direito os jogadores em campo. Mas infelizmente isso não vai acontecer, não adianta a gente se alongar aqui, tá? Até acho que agora o momento não é de criticar, né? Vamos esperar, galera, vamos esperar amanhã para ver se, porra, acontece um milagre, né? Um milagre aí a gente classifica. Porque para mim é só um milagre para o São Paulo classificar amanhã com o Jardim, tá? Então vamos tentar apoiar, pessoal, vamos acreditar, tá? E se não classificar na quarta, a gente vem na quinta aqui, desce a lenha, tá? Vamos mostrar a nossa indignação aí depois de quarta-feira, tá? Classificando, para mim se classificar é um milagre, tá? Se não classificar a gente vai descer a lenha mesmo sem dó nem piedade, né? Aliás, eu quero deixar um recado para o Raí aqui, tá? Raí, se o São Paulo não classificar amanhã, tá? Se o São Paulo for eliminado da Libertadores, que praticamente vai estragar o nosso primeiro semestre, você tem hombridade, pega o seu boné e cai fora daí, tá? Porque o erro foi seu, tá? Isso daí é um erro de precipiante. Isso é um erro de precipiante, tá? Porque todo mundo, pelo menos a parte da imprensa que é imparcial, né? Que não é torcedora, que não é clubista. Eles estavam falando que não adianta, né? Acho que teve uma definição que eu achei muito legal da efetivação do Jardim, né? Acho que foi até o Sombra do Estádio 97, né? Um programa de rádio bem famoso aqui em São Paulo. O Sombra falou que entregar o São Paulo na mão do Jardim é a mesma coisa que um cara que... Uma pessoa que acabou de tirar sua habilitação e tal, aí o pai vai pra ele e no outro dia entrega uma Ferrari na mão dele, né? Vai acontecer merda. Eu não tô falando aqui que o time do São Paulo, a equipe em si, é uma Ferrari, né? Eu tô falando que o clube São Paulo, o futebol clube, é uma Ferrari e foi entregue à mão de um aprendiz, né? Eu acho que essa definição dele aí foi muito sensata e muito boa, né? Então, esse é o meu recado que eu deixo pro Raí, tá? O São Paulo foi eliminado amanhã, amanhã, Raí? Pega o seu boné e cai fora, tá? Tenha a humildade de fazer isso. Porque o erro foi você. O erro foi seu, tá? Foi um erro muito grande aí que vai jogar o primeiro semestre do São Paulo no lixo. Pessoal, outras notícias rápidas aqui, não quero deixar o vídeo muito longo, tá? O vídeo vai ser longo na quinta-feira, tá? Independente do resultado aí, pô, quinta-feira, se não classificar, galera, eu vou descer a lenha mesmo, tá? Na diretoria inteira, em jardim, eu vou descer a lenha em todo mundo, em jogador. Mas vamos, pô, momento de apoiar, né? Vamos apoiar aí, depois quinta-feira a gente faz um vídeo aí pra falar um pouco do pós-jogo, né? Então, galera, a gente tem uma boa notícia, né? Que o Luan voltou da seleção sub-23, essa porra, essa seleção também se atrapalha, né? Essa merda, essa seleção aí. Pra mim, ele tem que ser titular, tá? Se o Jardim não colocar em campo amanhã, é porque o Jardim é um bundão, cuzão, tá? Porque o Luan vai dar uma... Porra, ele vai dar uma... Ele vai deixar o meio de campo mais rápido, né, galera? Ele é um ótimo jogador, eu gosto do Luan, tá? Então, pra mim, amanhã o jogo é um jogo pra jogar com um volante, tá? Um volante porque os caras vão vir fechados, tentando... Os caras vão vir se escorando na vantagem deles de 2x0, né? Então tem que jogar com um volante, jogar pra cima mesmo, mesmo porque você é uma porra num timeco, time pequeno da Argentina, então tem que jogar pra cima, cara. Tomar gol, foda-se, tenta fazer 4x5, tá? É que é difícil falar isso, né? Porque você vê os times do Jardim, né? O jogo cantor é pute peito, a gente não criou uma mísera chance de gol. Por isso que eu falo que se o São Paulo passar amanhã com o Jardim, vai ser um milagre, tá, pessoal? Vai ser um milagre. E aí, com o novo treinador, se o São Paulo passar... Classificar amanhã com o novo treinador, porra, aí vai dar pra dar uma animada, né? Porque tá difícil ver os jogos do time com o Jardim no comando, né? Então, o Luan voltou da seleção, tem que jogar amanhã. Vamos ver se o Jardim vai ter cunhão pra colocar ele, né? E ontem, segunda-feira, ele deu um treino fechado, né? Eu não sei porque ele dá treino fechado, caralho. Porra, ele fecha tudo o treino, fecha o treino pra torcida, pra imprensa. Aí chega no jogo aquela pouca vergonha, que o time dá um chute a gol. Vai pra puta que é o pariu, né? Outras notícias aqui, galera, é que... Bom, é uma especulação, né, pessoal? Especulação que o município pode assumir algum cargo de... Aliás, o cargo do Raí, né? De executivo de futebol no lugar do Raí após quarta-feira, né? Não sei, galera, não sei. É a questão que eu tô falando aqui, né? Eu, se eu fosse o Raí, e o São Paulo não passar amanhã, eu pegaria uma boné e saia fora, né? E é o que ele tem que fazer, tá? Ter vergonha na cara, se o São Paulo não classificar amanhã, ele cair fora, porque o erro foi dele, tá? Efetivar um cara que nem treinador é num time do tamanho de São Paulo é erro de amador, de principiante. Aliás, ele é um principiante no cargo também, né? Deve ser por isso que ele colocou o Jardim aí também. Pessoal, é especulações, tá? Especulações aí pra treinador. Tem dois nomes que tá saindo na imprensa aí, saindo nas mídias sociais, nas redes sociais. Esses dois nomes eu concordo aqui, que é o Cuca, tá? O Cuca foi o cara que formou o time tricampeão mundial, tá? Foi ele que montou aquele time, trouxe o Josué, Mineiro, Grafite, Danilo. Então, o Cuca, pra mim, seria um excelente nome, tá? Pra recomeçar o São Paulo aí, porque o São Paulo tem que recomeçar, né? O São Paulo vem há anos aí, na mão de amadores aí. Então, o Cuca, pra mim, seria um nome excelente, tá? Outro nome que eu gostaria, que gera discussões na torcida do São Paulo, na imprensa, é o Luxemburgo. Vamos lá, galera. Por que eu acho que o Luxemburgo daria certo no São Paulo? O Luxemburgo, nos últimos anos, ele não vem ganhar nada, tá? Isso daí é fato, não tem como a gente contestar aqui. Beleza. Só que o seguinte, porra, ele vem pegando times muito fracos também, né? Elencos fracos, esporte, porra. Ele vem pegando umas equipes aí que não tem como brigar por título nacional, por exemplo, né? Então, e outro fator que eu acho muito importante, galera, chama motivação, né? O Luxemburgo, durante a carreira dele, sempre falou que o sonho dele é dirigir o São Paulo. Então, eu acredito que se ele viesse para o São Paulo, se assumisse o São Paulo, esse cara ia chegar muito motivado no São Paulo, tá? Chegaria muito motivado e... E o São Paulo está anos sem título, o Luxemburgo está anos sem título. Porra, então os dois estariam naquela vontade, porra, de conquistar novamente, tá? Então, eu acho que o Luxemburgo seria um nome que chegaria no São Paulo aí para balançar as estruturas do Morumbi, né? E ele chegaria muito motivado. Então, porra, para mim, desses nomes que estão pintando aqui nas redes sociais, é Cuca ou Luxemburgo ficaria feliz, tá? Eu acho que no São Paulo ele chegaria com muita motivação. Pô, isso daí... Aliás, porra, ele tem nome no mercado, é um cara multicampeão, né? É consagrado na carreira. Então, os jogadores respeitariam ele no vestiário, tá? Diferente do que acontece no Jardim, né? A gente sabe que jogador nenhum respeita o Jardim aí. Se é chover no molhado, né? Olha, galera, o restante dos nomes que estão saindo na imprensa aqui, é lógico que é especulação, né? Mas eu não duvido nada dessa diretoria amadora aí também trazer um nome desse daqui para o São Paulo, né? Jair Ventura. Porra, puta que eu pariu, né? Puta que eu pariu. Se trazer um nome desse aqui para assumir o São Paulo, porra, aí tem que fechar as portas de vez, tá? Fecha as portas aí, eles vão assinar o atestado de ignorância, burro, de jumento, né? Porque não tem condição, né? O cara fez um trabalho pífio no Santos, trabalho pífio no Corinthians. Pô, trazer um cara desse para o São Paulo seria uma vergonha, tá? Não quero nem pensar nessa possibilidade, tá? Roger Machado. Puta que eu pariu, né? Não dá. Puta que eu pariu, mano. Isso aqui é mais do mesmo, né? Lembrando que o Roger Machado, o Palmeiras já tinha esse timaço desde o ano passado, começo do ano passado, né? E o Palmeiras com ele no Brasileiro estava em sétimo, oitavo, nono, né? Foi depois da sede do Roger Machado que o Palmeiras começou a subir no Brasileiro, né? Isso aqui também é mais do mesmo. Isso aqui não adianta trazer um cara desse aqui, tá? Isso daqui é outro amador para mim também. Não aconteceria nada de bom o São Paulo com ele de treinador, né? Seria outro erro da diretoria. Olha o nome que estão especulando aqui, pessoal, também nos bastidores aí. Osório. Porra, puta que eu pariu, né? Aí tem que ser muito corno para trazer um cara desse aqui, né? O cara abandonou o São Paulo numa semifinal de Copa do Brasil contra o Santos, né? Contra um rival. Não me lembro, não me recordo legal que ano foi. Se foi 2011. Se é que ele abandonou o São Paulo numa semifinal, aí foi dirigir a porra da Seleção do México, tá? Então, pelo amor de Deus, né? Não dá, não dá. Trazer um estrangeiro agora, porra, e um cara que abandonou o São Paulo numa semifinal de campeonato, não tem condição, né? É assinar testado de burrice, né? Novamente aí. Então, falou outro... Tá surgindo alguns outros nomes, né? Eu acho que já é brincadeira da imprensa polintiana, palmeirense. Frandir Oswaldinho, porra, não tem que o acabimento de negócio desse, né? Pra puta que eu pariu, né? Eu acho que já é brincadeira, porra. Apesar da diretoria ser medíocre e não entender nada de futebol, né? Eu acho que isso daqui já é uma brincadeira. Eu não acredito nisso daqui, tá? Então, a partir de quinta-feira aí, ó, tem dois nomes aí que é viável, tá? Que tá no mercado aí, aliás, o Cuca, o empresário do Cuca deu uma entrevista falando que o Cuca tá viável, tá? Tá esperando uma oferta de algum time aí. Então, o Cuca já tá no mercado, já tá apto a trabalhar, tá? Então, pra mim, é Cuca Luxemburgo. Dessas especulações que tá surgindo aí, pra mim, é Cuca Luxemburgo e nenhum outro, tá? Já perdemos a Bel, já perdemos o São Paolo, então é Cuca ou Luxemburgo, tá? Um desses nomes, pra mim, aí seria viável. Os demais aí, é brincadeira de... Seria brincadeira. A diretoria estaria chamando a torcida de trouxa, né? Se trouxer um desses nomes, Jair Ventura, Osório, Roger Massaro, seria uma piada, tá? Aí eles querem deixar a torcida mais puta do que já tá, né? E, galera, a gente já comentou aqui do Luan, né? Quarta-feira, o último jogo do Jardim, e... Já deveria ter sido o último jogo dele aí, já... Depois da Florida Cup aí, já... Aliás, não era nem pra ter efetivado ele, né, galera? Já foi um puta de um erro efetivar ele aí, mas vai falar o quê numa diretoria dessa aí, né? Uma diretoria que tá mais preocupada com a parte social do clube, né? Eles estão mais preocupados com a parte social, com as piscinas do clube, do que com o departamento de futebol, né? Essa é a verdade. O Leco aí... Eu acho que foi ontem que ele efetivou um... Deu um cargo dentro do São Paulo lá pra um tal de Antônio Donizete, né? O Dedé. O que acontece, galera? Esse Dedé era um desafeto do Leco dentro do São Paulo, tá? Era um desafeto do Leco lá. Falava muito mal do Leco lá em Drento, né? Apesar de ser da situação, um cara que era um crítico do Leco, né? E o que o Leco fez? Deu um cargo pra ele dentro do departamento social do clube. Aí você vê que a politicagem come solta dentro do São Paulo, né? O que o Leco sabe fazer é só a politicagem, tá? É a única coisa que ele sabe fazer dentro do clube. Porque o Dedé de Futebol não entende porra nenhuma, né? O reflexo dessa má administração tá aí, tá em campo. A gente vem em campo, né? Então, pessoal, uma vergonha. A gente já tá com o vídeo bem cumprido aqui hoje. Então, quinta-feira a gente vem com o vídeo pós-jogo, né, galera? Espera eu aqui, espero que eu venha aqui comentar a classificação após um milagre, né? Porque se o São Paulo classificar pra mim, vai ser um milagre, tá? Na quarta-feira. Infelizmente, é o que tem que falar. A gente vai estar apoiando, tá? A gente vai estar apoiando, vai estar na torcida. Mas pra mim, se o São Paulo passar, vai ser um milagre. Porque o Jardim é muito competente, tá? Na função de treinador. Infelizmente, ainda ele é incompetente, né? Então, na quinta-feira a gente faz um vídeo pós-jogo, né, pessoal? Se não classificar aqui, eu vou descer a lenha mesmo, tá? Sem dó nem piedade. A ideia do canal é essa. Enquanto o São Paulo não voltar a ser o São Paulo que a gente conheceu, tá? Esse espaço aqui vai ser pra pegar no pé. Pra fazer... Pra chegar no ouvido da diretoria, nossa indignação, tá? Então, pô, quem tem um pensamento igual eu aí, que quer a melhoria do São Paulo, você é muito bem-vindo aqui, tá? Que a gente vai unir forças aí pra criticar mesmo, tá? Por isso que é importante vocês deixarem o comentário de vocês no vídeo, tá? Expressar a opinião de vocês também. Esse é um espaço aqui pra gente, de alguma forma, mostrar nossa indignação. E a gente unir forças aí pro São Paulo voltar a ser o São Paulo que a gente conheceu um tempo atrás, tá, galera? Então, quinta-feira a gente vem com um vídeo pós-jogo. Aí, forte abraço, obrigado pela força aí, tá? O canal tá crescendo. Quanto mais crescer, mais forte a gente vai tá aí pra bater de frente com a diretoria, tá? Com o jogador que honra a camisa, a gente vai bater de frente sempre aqui. E a gente vai fazer o São Paulo voltar a ser o que era, tá? O que pode mudar, galera, o São Paulo aí é nós torcedores, né? De uma forma ou de outra, que pode fazer a gente mudar o São Paulo, fazer o São Paulo voltar a ser o que era, é a gente torcedor. A gente não pode aceitar o São Paulo do jeito que o São Paulo tá, tá? A gente não pode aceitar. Porque se a gente aceitar, cara, aí que o Leco e essa corja aí vai deitar e rolar aí mesmo aí, vai cagar pro departamento de futebol, tá? Porque eles não ligam pro departamento de futebol, tá? Não liga, então. É a torcida. A torcida não pode aceitar o São Paulo nessa situação, tá? Por isso que eu reclamo dessas porras, desses fiscais de torcedor aí, que pra eles tá tudo uma mil maravilhas o São Paulo, né? Pode ser eliminado, pode ser rebaixado, pra eles tá mil maravilhas. Aqui não. Aqui nesse espaço aqui a gente vai brigar pela volta do verdadeiro São Paulo, tá? São Paulo que eu conheci na década de 90 aí, em meados da década de 2000. Então a gente vai brigar por isso. Galera, forte abraço. Vamos rezar, vamos torcer na quarta-feira aí. Aí na quinta-feira a gente vai vir com um vídeo pós-jogo, tá? Obrigado pela força aí. Forte abraço, meus amigos, minhas amigas. Comenta o vídeo aí, tá? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Aciona o sininho. Forte abraço aí. Tamo junto, galera.